Oi, oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas comprinhas e recebidos deste mês. É óbvio que eu separei um pouquinho assim as coisas que eu mais gostei, porque não dá pra mostrar tipo tudo, 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 né? Então vamos lá! Vamos começar pelas pelúcias. Essa daqui eu ganhei de uma lojinha da China, é uma bolsinha muito mara e é como se fosse um saquinho dentro, olha, pra você guardar as suas coisinhas. Aí você fecha como se fosse um saquinho e aí ele tem a opção ou dessa alça, que é a menorzinha de pelinho, ou da alça compridinha. Eu amei essa bolsa, ela tá meio matadinha, porque ela acabou de chegar da China, então... E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, é recebido. Essas duas luvinhas também estão recebidas, deixa eu mostrar pra vocês, olha. E tem outras cores, tá gente? Tanto da bolsa quanto da luvinha tem outras cores. Eu vou começar com as onças, eu adoro o Animal Print. E eu ganhei essa jaqueta aqui, que ela é dupla face, tipo, você consegue usar tanto desse lado, quanto do outro lado e ela fica preta. E ela é tipo uma bomba, aquelas jaquetinhas mais cheinhas, que tem essas manguinhas aqui, sabe? Eu tenho uma outra dela também, que eu comprei floridinha, só que ela está no varal. Então, não vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem que eu mostre uma olhada, não, né? Então, enfim... E essa daqui eu ganhei da Eva, eu vou colocar o arroba da boutique dela aqui, tá bom? E eu ganhei essa sapatilha aqui também, da Lança Perfume, da Eva, e também amei, ela também é de oncinha. Falando em sapato, Mara, olha isso aqui, gente. Deixa eu achar o que eu parei. Olha, esse daqui eu comprei numa loja, lá no Shopping de Moji, e é em frente com a Vitor Hugo, tipo, do outro lado, assim, sabe? E ele é da Schutz, e eu paguei, tipo, 50% de desconto nele, sabe? Tipo, era 300 e pouco, eu paguei 100 e pouco. Então, comprei essa super linda, linda! Meu Deus do céu, olha, linda, linda, linda demais. Pra quem estava perguntando no Instagram, essas pantufas aqui, eu comprei na Riachuelo, ou na Renner, não sei. E na parte de criança, então só tem PMG, no caso, o G, ele veste 35, 36. É muito fofinha. E tem branquinha dela também, tá? Mas não é igualzinho, eu não gostei muito da branquinha, gostei mais dessa daqui, que tem as asinhas douradas. Nessa pegada unicor nilesca, eu comprei esse pisca-pisca, não sei se vocês estão conseguindo enxergar as cores, porque a luz da gravação tá muito clara. E esse daqui, então, esses dois eu deixo ou perto do meu sorvetinho do lado da minha cama, ou na minha penteadeira, e eles vendem na Maduá Vila Loja também. Esse modelo aqui não, esse modelo vende na Maduá Vila Loja, e alguns outros. Tem Flamingo, tem... não lembro mais o que tem. Mas enfim, tem alguns lá, tá bom? Não sei se tá esgotado ou não já. Mas passem lá. Ganhei essa bolsa aqui. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. Tem unidade aqui na minha cidade, em Arujá, em algumas outras cidades da região. E ela é um branco meio metalizado, assim, sabe? Tem pezinho embaixo. E quando você abre, eu tô, tipo, super em alta com esses saquinhos, né? Essa daqui também é saquinho. No caso, né? Tô adorando essas bolsas de estilo saquinho. E a parte de dentro, ela já é toda forradinha. Tem bolsinho. Ela é maravilhosa. E falando em bolsa, eu ganhei essa daqui também, junto com o estojo e com uma necessaire. Vocês viram no meu último vídeo do material escolar. E eu vou deixar o arroba aqui pra vocês também. É da bonequinha de luxo. Ah, eu acho tão fofa. Comprei este lookinho aqui, olha, que é um conjuntinho. Tá super em alta esses conjuntinhos, meio tipo, de dormir, pra você usar com saltinho ou com tênis e sair. Então, olha, esse conjuntinho é da minha loja, da Maduazla Loja. E você pode também escolher outras opções de cores, tá bom? O que mais? Esse aqui também é da Maduazla Loja, que é aquela cinta modeladora. Tem vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre a cinta, sou apaixonada. E essa aqui é uma cinta fitness. Então, ela é... você pode usar ela pra treinar e ela modela bem mais. A cinta também é da minha loja. Essa saia aqui, eu comprei ela, eu acho que foi na Renner ou na Rio de Janeiro também. Foi na mesma loja da... da Pantufa. E ela tem umas pérolazinhas. Tá super em alta jeans com pérola, com aplicação em pérola. E aí, eu gostei dessa saia por isso. Eu sou a louca das jaquetas. E essa jaqueta aqui foi um achado, ela é toda metalizada. E eu achei ela numa loja que tava fechando lá no Shopping Maia. Então, eu paguei nela, assim, tipo, R$39,90 numa jaqueta que era mais de R$300. Então, assim, considero ela muito a chave na minha vida. Ela é muito linda. Comprei na Riachuelo. Essa aqui eu tenho certeza que foi na Riachuelo. Esse bodyzinho, esse crop de paetê. Paetê também vai estar super em alta na próxima estação. Transparência também vai estar super em alta. Eu ganhei essa blusinha aqui de transparência. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo também, pra vocês seguirem lá no Instagram. Muito lindinha. Ganhei esse conjuntinho aqui de moletomzinho. Olha, pra parte de cima. Muito fofinho. Também vou deixar o arroba aqui pra vocês seguirem. A loja também é da minha cidade, mas eles também tem loja virtual, tá bom? Essa sainha eu comprei com uma blusinha super descolada, mas que também tá pra secar. E na lavanderia. Então, eu vou mostrar só ela. É um short saia. Tem short saia na Madóvila Loja também. Tá super em alta. E eu acho que é muito mais confortável pra gente sair, né? Então, sair pra dançar, enfim. E eu comprei ela na C&A. Ganhei esses dois produtinhos aqui da Opus. E eles são utilizadores. Shampoo e condicionador pro cabelo loiro. Eu fiquei um pouquinho mais loira. Puxei um pouquinho mais na raiz. Então, pra manter e não deixar amarelar é super importante. Falando em shampoo e condicionador, eu também ganhei esses dois aqui da Pantene. E, cara, como hidratou meu cabelo? Fazer tempo que eu não usava Pantene. E esse daqui, olha, repara dois anos de danos, né? Eles tão falando. Então, eu não sei exatamente se é um tratamento de reparação. Ou ele dá continuidade pra se você já estiver fazendo um tratamento. Mas eu sei que hidratou super o meu cabelo. Então, eu recomendo. Também na Madóvila Loja tem essa mini chapinha pra viagem. Que vem numa bolsinha, assim. Muito fofinha. E ela é bivolt. E vários produtinhos pra você limpar o rosto. Olha, esse aqui é pra você limpar pincel. É aquele famoso coraçãozinho. Que você segura aqui e limpa o pincel. Também é da Madóvila Loja. E esses dois aqui, olha, tem mais lá. Mais outras opções. Esse aqui é uma escovinha. Você coloca o dedo aqui, olha. Pra você lavar a pontinha do nariz. Os cantinhos do olho. Da boca. Enfim. É como se fosse um esfoliante. Esse aqui também é muito legal. Olha, você acopla a boca da torneira aqui. E aí você coloca um pouquinho de sabonete líquido. Você faz esse tipo de movimento. E aí você escolhe se você quer usar essa parte aqui. Ou essa daqui. Pra lavar o seu rosto. Essa daqui ela é um pouquinho menos abrasiva. Essa daqui é um pouquinho mais. Mas faz massagenzinha. Essa aqui também. Na minha loja também tem essas faixinhas. Vocês já viram. Devem ter visto no Instagram, né. No meu Instagram eu usando. E elas são de pelucinha. Pra você fazer tratamento facial. Ou pra você fazer maquiagem. Enfim. Gente, ganhei várias peças. Eu vou mostrar essa daqui. Que eu achei muito interessante. Porque antes a gente usava o nome pequenininho. Assim, né. Agora tá super em alta. Ou então aquelas mandalas. Agora tá super em alta. Você usar uma letra da sua inicial maior. Que nem essa daqui, olha. Então, eu vou deixar o arroba da loja aqui que eu recebi. Recebi outros produtinhos deles também. Que nem esse brinquinho aqui. E são semi-joias. E é ótimo. Pra quem tem alergia. É incrível. Um projeto com a Dax. Maravizoso. Vou contar muitas novidades pra vocês. Vocês vão ver bastante coisa por aqui. E eu queria mostrar duas coisinhas. Que eu ganhei várias. Mas esses dois aqui, tipo, é um love. Que eu tô com eles. Porque eu não conhecia. Esse aqui é um mousse. Pra área íntima. É como se fosse um sabonete líquido. Mas ele é em forma de mousse. Então, olha. Deixa eu espirrar um pouquinho pra vocês. A sensação é muito boa. Tipo, muito boa. E ela meio que hidrata, sabe? Só que ela é um sabonetinho. Então, lógico que depois você tem que lavar. Enxaguar, né? E esse daqui é um desodorante. Pra área íntima também. E aí é só você chacoalhar e aplicar. Mais ou menos a 15 centímetros da pepeca. É muito bom. Da Amador Vila Loja também. Tem dois produtinhos que eu peguei pra região dos olhos. Esse daqui é pra parte de sobrancelha. Que eu sempre tenho que fazer ela na... Como eu tenho pouca sobrancelha, eu sempre tenho que fazer na sombra. E eu tenho medo de fazer aquela definitiva, sabe? E essa paleta aqui, que é toda de glitter. Pra fazer aquele cantinho mar e o olho preto no cantinho. Fica maravilhoso. E vou finalizar com dois livros. Que eu tô amando. Esse aqui, eu fui num evento da Arizo. E o pessoal da GNT indicou. É Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. São 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias que mudaram o mundo de alguma forma. Ele já tem a versão número 2. Ele já tem a outra versão do livro. Ele é muito incrível, gente. E a parte de arte dele é linda também. Então eu recomendo. É um livro um pouquinho mais carinho. Ele custa o quê? Uns 90 reais. E esse aqui é um livro um pouquinho mais baratinho. Vocês vão achar ele por uns 30. É a história da Molly Bloom. Ela comandou uma das mesas de pôquer mais milionárias de toda a história dos Estados Unidos. E ela foi perseguida pelo FBI. E a história é bem incrível. Tem um filme agora que eu não sei se já lançou aqui no Brasil ou não. Mas tá em cartaz lá fora já. Que é o livro dessa história dela. Gente, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like aqui. De comentar. Eu sei que eu tô um pouquinho afastada. Eu tô voltando agora para os Estados Unidos. Mas lá eu vou publicar vários vídeos para vocês também. Então fiquem de olho. E me acompanhem nas redes sociais. Arroba Maduagula. Big beijo para vocês aí. E até o próximo vídeo. Tchau.